salve salve galerinha beleza hoje é quarta-feira né se não tiver enganado dia 27 de abril de 2016 acho que acertei quarta né isso beleza galera estamos aqui em Monsurro Los Angeles na Suíça hoje tá a temperatura de 4 graus tá um pouquinho frio porque tem um vento um ventozinho ali mais ou menos que corta mas tá chique bacanizado tô indo lá na poste pagar umas continhas de telefone conta de internet eu já falei para vocês aí a respeito de franquia de internet aí tem um vídeo aí que quem quer saber só comenta muito sobre o negócio mas é tudo fantasma tudo parado gente é que todo mundo tem função ninguém fica é andando à toa na rua por isso que a gente não vê quase gente na rua é o povo é muito é como posso dizer tem função né não fica aí maioria anda de carro outros andando de ônibus e treino você quase não vê gente andando à toa na rua não peça bastante caminhão aqui em cima quer mandar um salve pessoal do norte do brasil eu sempre esqueço da pessoa de rondônia manaus acre amapá macapá belém do pará amazonas tem uma galera que curte em de pará na rondônia já falei né acri boa vista é roraima tem gente que assiste lá também muita gente lá se susbita aí acompanha a gente acompanhando devagarinho vão vendo a evolução da gente num processo de transição é uma mudança de país não é uma mudança de estado então tem todo um procedimento tem que ter paciência com o lugar porque você vai falando vou pagar conta aqui ó na poste não é só acho uma vaguinha que previsto não pode ir não já voltei galera pronto quantia paga e agora vamos pra casa aqui ó a gente paga lá com esses esses bilhetinhos, esse aqui é o comprovante de pagamento pega o carimbo, vem na aposta e paga ali esse é o comprovante de pagamento aqui tudo é feito no correio, na aposta, pagamento, recebe, encomenda, todas as coisas é feita pela aposta, tipo o correio a igreja bem antiga ali, chique hein, parece que tá bonito o tempo hoje, acho que vai clarear hein mandar um abraço pessoal da zona leste de São Paulo, pessoal lá de Paissandu, pessoal do Rio de Janeiro, Baixada Santista galera que tá sempre assistindo, pessoal de Portugal, de Argentina, pessoal de, tem muita gente de Portugal que assiste, pessoal lá nos Estados Unidos também tem bastante gente que me assiste lá é muito legal estão caminhando comigo aí, estão vendo minha evolução, a gente vai, com o tempo vai se aperfeiçoando esse aqui é o importante opa, pera aí, meu trem aqui tá meio meio zoado aqui, agora acho que deu hein vou abaixar a posição certa aqui, aí olha só isso, ele gira ali, rapaz, que linda perguntaram pra mim a respeito dos cachorros aqui, é o seguinte, pra você ter um cachorro, você tem que fazer um curso mandar um abraço, mandar um abraço pra Valquíria, que comentou o vídeo lá dos cachorrinhos e a Ali, eu acho que é isso o nome dela, também tá sempre comentando aí e aqui pra você fazer, ter um cachorro, você tem que passar por um curso, um breve curso e o cachorro também, passa por um cursinho pra poder a pessoa ter o cachorro ali logo ali na frente tem uma saída de pau de estrada e aqui eu vou pegar o caminho que vocês mais conhecem, o caminho da roça hoje deu uma mudadinha né, pegou um pouquinho ali faixa de atenção, com cuidado preferencial aqui vai que dá olha isso que caiu ali ó a 520 é, bonita né olha os pés de maçã aí, a plantação de maçã aí rapaz, chegou a dar um, caiu um pouquinho de neve hoje hein bem de hoje que tava subindo aqui né pegou um pouquinho de neve mas foi só uns pingulitários aí a respeito do que o pessoal perguntou ontem quando eu tava subindo ali que fiz um vídeo tem, já não é a primeira vez, tem outras vezes aí que o pessoal vem ali, os motoqueiros passam lá, lá pelo canto lá e onde é uma ciclovia ali eles ultrapassam pela direita o que eu quero dizer gente que aqui também tem, tem tranqueira na maioria das vezes são estrangeiros ou brasileiros ou estrangeiros que tão fazendo, que fazem esse tipo de cagada tem, tem suíço também, são seres humanos não é porque tá na Suíça que não vai, vai ser tudo mil, 100% daí não seria o planeta terra né, seria outra dimensão, outra coisa então tem sim, tem coisas erradas, tem gente que comete erros no trânsito são raros, evidente nossa, comparado com o Brasil então isso aí é um caso um milhão mas tem sim, tem pessoas que cometem erros no trânsito, tem pessoas mas são, normalmente são estrangeiros pichação às vezes em alguns lugares muito escondido, muito discreto você encontra às vezes alguma pichação mas normalmente é gente de fora, estrangeiros gente que não tá nem aí tá cagando de andando pro mundo aí faz esse tipo de coisa agora mas na maioria 98%, 99% é tudo tudo muito organizado, tudo muito certinho mas estamos no planeta terra e se tratando de ser humano de raça tudo é possível né então não há como você fugir desse tipo de coisa mas eu quero desejar a todos aí uma ótima quarta-feira estamos devagarinho o processo infelizmente é devagar eu não tenho pressa pra trabalhar e já falei isso centenas de vezes o pessoal fica perguntando o tempo todo tem que adaptar eu tô em outro país não é outro estado não tem necessidade de trabalhar no momento vou trabalhar quando eu achar que devo trabalhar que eu queira por enquanto aí vou passeando o pessoal pergunta olha que você anda tanto de carro passei passeando conhecendo os lugares conhecendo a cidade eu vivo na casa de um amigo olha uns pinguinhos de neve aí então tamo aí um abraço galera boa quarta-feira boa semana tudo de bom obrigado aí pessoal que acompanha os vídeos vamos conhecer a Suíça aí eu acho que talvez na outra semana ou na próxima eu vou pra Paris vou fazer uns vídeos lá em Paris da Torre Eiffel no Arco de Triunfo vamos andar um pouco por lá vamos ver se vai dar certo então planejando alguma coisa pra ir pra lá pra Paris beleza então me aguardem vamos conhecer Paris aí com o diário de bordo de um caminhoneiro e logo logo eu tô indo lá vamos explorar tudo aquelas ruas lá um abraço galera boa semana me aguardem logo logo tamo lá em Paris quero cuspir lá